Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado e ele emenda, e estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome eles vão expulsar os demônios, em meu nome eles vão falar em línguas em meu nome, em meu nome, em meu nome, em outras palavras, cirílicamente falando Jesus está dizendo, em meu nome eles serão cheios do Espírito Santo de Deus e estes dons do Espírito, esta autoridade do Espírito Santo vai fluir através deles ele é o super herói em meu nome os enfermos serão curados hoje nós nem impomos as mãos, pelo menos uma dezena de pessoas curadas aqui porque elas foram tocadas por ele, pelo Espírito Santo de Deus você tem que sair daqui hoje apaixonado, não pelo Espírito Santo que eu sei que você é mas é apaixonado pela manifestação você tem que acordar amanhã desesperado assim eu sei que o Senhor habita em mim, eu sei que o Senhor está aqui mas e aí, vai rolar agora? não é? Espírito Santo, vai rolar agora? faz mais uma vez, faz aí quando você levanta a mão na igreja, não é mais religião você levanta a mão para ele não errar você não me erra não, aqui ó não me erra amém? aí o seu evangelho começa a se converter ao invés de você querer tomar posse das coisas você começa a dar a posse vem pegar o que é seu me pega Senhor, pega minha língua me faz profetizar Espírito de Deus Espírito Santo de Deus diga manifestação é concedida dá uma lisada no teu peito, diga assim amém diga o Espírito Santo se manifesta em paz em consolo ele se manifesta em cura divina em milagres porque geralmente nós pegamos a manifestação do Espírito e nós começamos a dizer como que ele deveria fazer só vale se ele estiver me usando para abençoar outra pessoa quem falou isso? quem foi que escreveu isso? às vezes o dom de cura se manifesta no teu próprio corpo seu joelho doeu você vai lá pega Isaías 53 e fala Espírito Santo vivifica essa palavra aqui no meu joelho é o dom a manifestação da cura ali ele manifesta também para você amém? então você que está chegando para a igreja você precisa entender que o apóstolo Paulo chegou em Éfeso entrou em uma igreja estava tudo lá funcionando painel de LED tinha os oxipeiros lá tocando as guitarrinhas bateria foi um culto maravilhoso falaram sobre Jesus mas ele não viu nenhuma manifestação do Espírito eu imagino o apóstolo Paulo ali no final daquele culto se coçando com urticária com alergia aí por fim ele bradou vocês receberam o Espírito Santo quando creram? os efésios falaram mas a gente nem sabe que existe o Espírito Santo chegou aqui um cara aí um tal de Apolo empolgado com Jesus e a gente montou essa igreja aqui Paulo falou está tudo errado aí a Bíblia diz lá em Atos 19 que Paulo começou do zero pregou o evangelho tudo de novo deu trabalho isso e demorou viu gente que ele batizou nas águas todo mundo de novo aí ele fez uma vigília e impôs as mãos sobre todo mundo e aí veio sobre eles o Espírito Santo e eles começaram a falar em línguas e a profetizar aí eu posso ver Paulo sendo curado da alergia dizendo agora sim agora deu bom agora vai quebrar tudo e diz os historiadores que foi uma das maiores igrejas do novo testamento daquela época por causa de quem? do Espírito Santo eu sei que você não é capaz você sabe que não é capaz nós sabemos que nós não somos capazes sem ele a gente não pode fazer nada amém? essa igreja aqui olha que igreja linda nem todo ministério chega isso aqui é muito comum você ver numa cidade um ministério que não desenvolve que não cresce e o outro que cresce às vezes aquele que não desenvolve o pastor trabalha até mais do que a igreja que cresce o que é que uma igreja cresce? é porque o dom pastoral não é do nadinho o dom pastoral o dom ministerial também é do Espírito e de alguma forma voluntária ou involuntariamente esse vendedor de cereais ele acessou no Espírito Santo o dom e quanto mais incapaz ele é mais dependente do dom ele é se você pega ele e coloca do lado de um teólogo bam 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 o cara é autossuficiente ele é dependente estou usando como exemplo claro que ele não vai te exaltar depois a gente dá um escorretivo dele ali nessa ali se ele se exaltar vem cá pastor nadinho preciso de você aqui amém Jesus ressuscitou subiu as alturas levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens o ministério pastoral é um dom o ministério apostólico é um dom e eu quero que você desmistifique aposto é aquele que funda a igreja profeta na igreja é aquele que prega todo domingo o apóstolo pode dizer assim eu fui aposto profeta e mestre pregador e mestre porque a gente precisa desmistificar a coisa isso não é um título é um ofício mas é um ofício que flui de um dom do Espírito Santo essa igreja aqui não é porque ele é capaz mais capaz do que o outro que não cresce é porque ele é menos capaz e a falta de capacidade dele quando ele assume a humildade dele perante Deus leva ele a acessar aquele lugar no Espírito Santo que quando ele senta para dar um aconselhamento ele dá o aconselhamento e lá dentro dele fica assim rapaz que trem poderoso como é que eu não pensei nisso antes não é ele não é ele é através dele mas não é ele não é nadinho agindo através do Espírito é o Espírito agindo através do nadinho você vai lá no seu GC vai liderar o seu GC Jesus diz quando chegar lá não se preocupe porque o Espírito Santo falará através de você Jesus diz sou eu que edificarei a minha igreja não é o nadinho não é o cirilo ele diz eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela ei oh